Eu vim do estado do Mato Grosso do Sul, a qual eu era produtora rural também, de assentamento. O motivo da minha vinda para cá é que não tinha incentivo. A gente produzia, não tinha para quem vender e não tinha incentivo do governo, de entidade nenhuma. Aí chegando aqui eu vi um novo horizonte, um governo comprometido com os pequenos produtores, um governo que apoiava os pequenos produtores. Para ter uma ideia, eu cheguei aqui em setembro de 2007. Em novembro de 2007 eu consegui fazer um custeio para me plantar mandioca, uma produção de mandioca. Aí sempre eu falo para os meus vizinhos, para os meus amigos, gente, o governo daqui do estado está de parabéns, porque lá os produtores rurais não têm esse incentivo, esse compromisso que o governo daqui tem. O governo de lá não tem compromisso com os pequenos produtores. Então o governo daqui do Acre está de parabéns. Eu hoje, eu me sinto que eu nasci no Acre, porque eu aqui, eu tive tantas coisas, tantos apoios do governo, que lá eu não tive nada disso.